e aí você troca de arma em qual o botão provoca troco numa 23 tipo você tá na de ar aí vai trocar para de rosto e apertar o botão só ele um só um aperto um troco para o novo é um dia eu faço quem tá certo eu usar o 1 para trocar de aw rápido tu faz isso também eu faço também não faço eu troco a cabeça do dedo esquerdo aí já troco do direito já é só que o meu é no 2 tá ligado fica mais perto do WSD aí eu troco movimento troco movimento e ativo troco movimento e ativo já com mentira e tudo já também com mentirina o nome tira de golfe é que é bom nada já tá no chão como o ar engraçado é isso para cair com uma taxa que é a mãe também não tem perdura deus aqui eu vou arrebentar o cara aqui é curado 20 nele ele tá só correndo a flor vai dormir já tem um cara comigo vai dormir vai dormir vai dormir mesmo vai dormir já me matou vai dormir vai dormir moleque tá dirac aqui a dirac tá dirac aqui certeza que era com o barroque mabrocks 1 de trump na na sércada do meu quego morreu ainda não que é muito meado mano esse moleque era aqui tem a sobrando mano vai o cabrinho tá esse doido homem já tem um diawm ali tô com 2k98 essa pesta o cara correu, sabe que eu tava dando tiro nele o cara pegou munição infinita aí deu bom eu queria um AW só eu tô sem pé de gelo todo mundo com gelo e eu aqui cheirando linguiça tá onde? tô aqui mano, os moneques tão marcando que só pisa esses cheiros de linguiça só tem K98 nessa pesta lá em Klock tinha AW sobrando tô falando que eu tava com 2k98, os caras de 2k morreu pra mim mano, é cara de diabo, tá vindo dentro do gato mano, filho de cara, que moleque ruim o cara não mora, o cara tudo tem lugar eu morri opa, achei uma W era tu bicho pô, aí te salvei mano matei o cara que tava ali atrás de G só falta 3, Babrox só falta 3 eu tenho um aí eu morri eliminado na escola não me mata não, Babrox eu tô me botando gelo é tu aí botando esse gelo? é, ué, gelo roxo é meu e o pai ir pra escola também cadê tu, Babrox? pode descer é, tu descendo de bocona aqui? é, é é, tomo gelo os cabrinho com cocro, velho os caras... vieram buscar pro tipo aí dentro do gás, mano não, Babrox tomo gelo oxe, cadê? fora tô zero kit, mano tem que ir aí, Babrox eu tô na casa do God, eu tô na casa do God aqui eu vou separar o Spy, pra não dizer quem tá fazendo amizade, mano é porque... eu queria o gelo Spy já tá com os AW, certeza já tomo, mas eu tô zerado em kit e já vou morrer igual e eu que tô sem arma ximarias se mataram um pouco, menino só tem estantinho, hein, maluco? oxe os caras deram fogo pro gás ali pra não me dar kill eu arrebentando ele, eles deram fogo pro gás ai, tô no Spy tropa, a gente tamo quase batendo caixa 700 de likes, tropa o diário gasto... sem ela, ela ficou sem ela mesmo agora sem a canela tinha bagaçado humm, oi oi do cabrinho que botou uma bola xixi, sacou um tiro em tu? hoje eu botei isso porra, claro eu botei 250 em tu, mano paraí, mano, correram, bicho pai ela me cortou 250 em tu pai, eu tô trocando o rapido, mano eu tenho que dar peça da cara não, homem sabe trocar com ela de mira aberta? rápido, Brabax, ou não? não, mano vou tentar você apertar pra trocar, mano você aperta o de mira, tá ligado? em cima agora você tem que fazer com a mira aberta primeiro você abre a mira aí atira quando for trocar... na hora que você atirar você aperta pra trocar de arma e já aperta o de mirar, tá ligado? aí já fica um e o mira em cima da outra tamme, tamme e não morre não, bicho pai? morreu pro gás morreu pro gás morreu pro gás morreu vou dar gol vou dar gol vou dar gol vou dar gol se aqui fosse o mapa todo ia ser tão aziado que a gente ia dormir na calma eu mesmo, mano o negócio era... já era pinguim aí tipo, já fica no final atizinho pro Babrock já ganha, já era tu só me ganhou porque eu deixei e já era pra ter morrido há muito tempo Babrock foi colocar as pinguim não, mano outro cara cai em cima de factório aqui, filho de rapariga, mano olha, já achou uma W aqui, homem vai te lascar, homem é bom que a gente já mora filho de rapariga, cai em cima de factório rapaz, tem gente e tipo, eu adoro mim nunca tá ligado? 2x1, tipo, eu adoro mim nunca 2x1 2x1 mano, eu nunca achei uma W meu sonho onde é que eu achar nem dizer que eu vou fazer com ela não acho uma P essa W de jeito nenhum, mano dá uma W aí por aí, mano cheio de eu ter, cheio deve ter o cara fica acima de factório descer e depois se pede pra ele deixar sentar a primeira troca ei, meu parceiro tamo te ignorando calma aí um tiro eu morro nessa festa eu tiro na prima pra ver se aqui, cara filho de rapariga esse é um tolerador da besta ah, mano, meu deus, mano olha o tolerador não, meu menino essa festa não tem coisa não não tem AW não tinha um AW no Lucha aqui, mano o moleque tá vindo atrás de mim igual um filho de rapariga, mano vai atrás da prima, cara filha da besta toma o tio aí, bonitão o pai é muito brabo, né troca o meu falar, mano só tem K98 nessa poiqueira, mano oxe tá onde, pareto? tá em cloque aqui, mano aqui em cima de cloque tem uma W sobrando rápido onde, onde, onde? tá aqui tô batendo fogo aqui, ó aqui, aqui, aqui vamos sair do gás tem gelo aí sobrando tem, pega aqui pega aí pega aí, pega aí que é dele bagaceu os caras aí pera aí lá de mara aí só de K98 ó o た IAW que tem, ó tu tá com uma, tô com duas o miserável tu do K98W vou pegar outro mas não, cabrunco mesmo dentro do gás e o tronco de mim ó je sai do gás e tirar paraíba pra ele chegar na safe e a gente se separa, hein paraíba não, pera aí cabruga eu tô com dois não eu tô com a K98 ainda não, falando que a gente se separa sem se trombar depois igual fiz com o bicho pai salvei ele ele foi embora o pai esquerdo lá para a direita oi já estão em cima do morro aí um homem filho cabra um socorre aqui mano os moleques já estão me marcando aqui tudo que é lugar para o tipo a toma aqui tropa nem a press mesmo tem cara comigo o moleque está em cima da casa cruz ela abriu oi tem que correr muito é o jeito da ser ah mano está fazendo amizade mano vocês estão trolando mano eu vou banir mano três caras me rushando ninguém se atira mano qual foi mano está em cima do qual casal bicho pai decardo agora faz isso não mano não faz isso não vocês dois pelo menos me matou como é pro aiba como é pro aiba cara está em cima de qual casa desnome na casa do god já descei esse já está indo direto na casa do a escola eu brilho aqui do barbro que se dá pro pé acho que eu não quero é acho que esse mocinho vem rilhado daqui hum 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 Nossa, tá puro ar, mas não pingo. Você viu, maluco, que eu dei murco e só apete nele. Tá com duas almas esse 90, mano. Tava com uma K98 e uma Daba no Castruza, mano. Morreu pro gás. Tudo eliminado, mano. Esse peste tudo com duas A, tá, maluco? Salve o cara disso aí, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.